Um dos maiores lendários cantores de rock da história, Mick Jagger, completa hoje 71 anos. E os fãs mineiros do roqueiro podem ganhar um presentão. É que os Rolling Stones devem se apresentar em BH entre fevereiro e março de 2015. O rumor circula numa página do Facebook chamada Rolling Stones Latinoamérica. Segundo as publicações, a banda vai fazer cinco apresentações no Brasil, uma delas no Mineirão. Recentemente, o vocalista Mick Jagger visitou a capital. Ele veio conferir a derrota por 7 a 1 do Brasil para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo. Supostamente, ele aproveitou o passeio para conhecer o estádio e, quem sabe, considerar a possibilidade de tocar por aqui. Além do Brasil, a banda deve passar por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica e México.